O caso de uma criança de apenas dois aninhos de idade que morreu em Varjão de Minas. Osmã é o nome desse menininho. Como tantas e tantas mães, tantas, a mãe, de madrugada, levou o filho, ele estava com a irmãzinha, até a casa da babá, para ir ao trabalho. As crianças passaram o dia na casa dessa mulher. À tarde, a mãe retornou, pegou o filho nos braços, que estava aparentemente dormindo, enroladinho no cobertor, e foi para casa. Eles moram muito próximos. Aí, percebeu que o filho não acordava, estava com o corpinho meio frio. Infelizmente, os questionamentos dessa mãe eram verdadeiros. Essa criança não estava bem, e pior, estava morta. E essa história gerou inúmeras discussões e ainda gera. O que aconteceu com esse menino? O que aconteceu com esse menino? Hum? Se entregou, estava bem. O que aconteceu na casa dessa babá? É o questionamento que a mãe, que a família, e que todos ali da região, quando a gente fala em Varjão de Minas, muito colada a parte de Minas, no Alto Paranaíba, está todo mundo querendo saber. O que foi? A nossa equipe foi até Varjão de Minas. Lembrando que esse menino chegou a ser levado para o hospital, mas infelizmente não tinha mais o que fazer. Os médicos até tentaram reanimar a criança, mas não teve jeito. A polícia foi chamada, uma investigação começou. A irmã do menino que estava com ele, uma menininha de 4 aninhos, contou uma coisa que chamou muita atenção. Que o pequeno Osmã caiu do sofá durante uma brincadeira que teria batido a cabeça. A babá foi chamada para a delegacia para explicar o que aconteceu e contou tudo. Depois que essa criança se acidentou, ele acabou querendo dormir. Brincou, comeu e foi dormir. Essa babá foi liberada, a investigação segue. E a nossa equipe falou com a secretária de saúde da cidade de Varjão de Minas, que evidentemente a secretaria está acompanhando todos os passos de perto. Esse caso envolvendo o pequeno Osmã. Ontem eu estava em reunião o dia todo, até eu vi, foi num grupo que eu liguei no centro de saúde para estar informando sobre o caso. Eu fui informada que a mãe chegou no centro de saúde com a criança e a profissional pegou ela nos braços, já levou para a sala de emergência e chamou a equipe, o médico e a equipe para estar dando o socorro ali. Mas, infelizmente, a criança já tinha vindo a óbito. E tentaram reanimar ainda, tentar entubar, mas sem sucesso. Todos ficam querendo uma resposta, saber o que aconteceu com essa criança, se foi uma morte súbita. Então, agora é aguardar o resultado, né? Perceba até pelo semblante da secretária que ela também está preocupada, né? E está também tentando entender. Poxa, o que aconteceu com esse menino? A Polícia Civil instaurou um inquérito policial para apurar os fatos. Eles aguardam a conclusão, principalmente dos laudos do IML, para apontar qual a causa exata da morte da criança. Até o momento, as equipes de legistas não detectaram nenhum sinal de lesão no menino, nem por causa de uma queda, de um acidente aparente. Novos exames foram pedidos, até mesmo um exame toxicológico, para saber se o Osman teve, às vezes, algum contato com algum tipo de substância. E isso pode descartar, inclusive, se ele sofreu um envenenamento ou não. Por enquanto, fica a dúvida e a dor dessa família. A nossa equipe também esteve no cemitério onde a criança foi sepultada. Olha só. Esse ilho aqui, porque eu trabalho aqui no cemitério, aqui já vale o tempo com o prefeito, né? Então a gente convive com a família de todo mundo aqui desse bairro, né? Não do bairro, mas da cidade também, né? Aí essa criança sempre via ela brincando na rua lá, uma criança saudável, muito brincalhona, correndo para aqui, para ali atrás de bola, com as outras crianças da idade dela. Aí chega a notícia que a criança falece, né? Ninguém sabe. Isso aí vai ser apurado com a própria justiça, né? O que a gente espera é para a justiça ser feita, né? Justiça ser feita, né? Porque uma criança é indefesa, é um anjo inocente, né? Ah, só Deus para confortar a família, né? Que a gente não dá como confortar não, viu? Porque é muito triste, né? Só a criança, de uma hora para a outra, já começando a viver a vida, né? De criança correndo e brincando. Fiz o meu trabalho, que tem que ser feito, né? Então, primeiramente, é esperar a justiça apurar os caras, né? E tocar o barco para frente, porque isso não pode ficar desse jeito, né? Por ser uma morte natural, ou caso não seja natural, ela tem que ser esclarecida, não tem? É, ter resposta, né? Porque não pode ficar sem uma resposta, né? Porque o trabalho aqui, eu convivo com cada tipo de coisa que só Deus na causa. Seu José Geraldo, muito obrigado. Ele que trabalha lá no cemitério, e ele também está indignado, e ele falou uma palavra que é fato, é esclarecimento. Precisa, precisa ser esclarecida. O que aconteceu com esse menino? Menino que vivia brincando dali para cá, uma criança extremamente saudável, de acordo com todos que conviviam com ela, e de repente aconteceu algo tão sério como esse. Lembrando, é uma investigação extremamente detalhada, e é o assunto que está todo mundo comentando em Vajão de Minas. Não só lá, mas em Patos de Minas também. Por quê? Porque é muito colado, viu? É uma cidade muito próxima, muito ligada. Vajão de Minas é uma cidade extremamente rural, tem pouco mais de 6.900 habitantes. De acordo com o último censo, o último IBGE, nós estamos aproximando a 7 mil habitantes lá em Vajão de Minas. E está todo mundo querendo saber, o que aconteceu com esse garotinho? O que aconteceu com esse menino? E essa babá? Se essa criança caiu, ela não viu? Não estava próximo? Por que a partir do momento que ela entregou a criança, daquele jeito dormindo, já não tinha contado para a mãe? Olha, caiu, mas ele está bem ou não está? E outras questões estão sendo discutidas e é importante de todos os casos a gente aprender com os casos. Lembra daquele ensinamento antigo de vó? Inclusive hoje, dia dos avós, beijo grande a todos os avós. Quando a criança bate a cabeça, não pode deixar dormir, não. Lembra disso? Não, não deixa dormir, não. Deixa dormir, não. Dependendo da batida, tem que a gente avaliar a condição da criança e tem que procurar, evidentemente, um atendimento médico. Uma lição simples, 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 de uma sabedoria gigantesca que a gente tem que levar para a vida. Mas triste, né? O que aconteceu com esse menino? Nossa equipe está na cidade, você viu? Nossa equipe está lá conversando com as pessoas e, claro, no decorrer da nossa programação, a gente vai estar trazendo novos detalhes, novas informações em relação a esse triste fato. E, mais uma vez, meus sentimentos aos familiares, aos amigos, a todos os moradores lá da cidade que estão em choque com essa história.